Agora vamos lá, hoje de manhã, coletiva para explicar detalhes do amistoso do dia 21 entre Flamengo e Vila Nova. O Serra Dourada vai mesmo receber a partida amistosa entre Flamengo e Vila Nova, sábado, dia 21. O time carioca é o mandante e o Colorado está de olho na renda, mas também em iniciar o ano na mídia nacional. O maior clube de futebol brasileiro com o maior clube do centro-oeste brasileiro. Então, as duas torcidas mais apaixonadas vão se encontrar para uma grande festa e é uma alegria imensa para nós do Vila Nova ter a honra. Quero aqui também agradecer ao Rony, que é o embaixador do Vila para os grandes eventos, que é um parceiro do Vila Nova, que sempre tem ajudado o Vila em todas as ações. E para ver o jogo, os ingressos terão preços promocionais. O jogo vai ser às 18h45 no estado de Serra Dourada. A gente vai ter uma promoção de ingressos. Os ingressos custarão R$ 30,00 a meia entrada para arquibancada e R$ 50,00 a meia entrada para cadeira. Todos aqueles que terão direito a comprar a meia entrada, desde que levem um quilo de alimento não perecível e deixem lá na entrada do estádio. Mas como esta partida foi marcada? Quem foi o idealizador de Flamengo e Vila Nova? A gente deu a ideia de jogar no Serra Dourada, em Goiânia, e eles gostaram da ideia e a gente acabou fazendo essa intermediação junto ao Vila Nova. Por que escolhemos o Vila? Porque a torcida do Vila não está acostumada a ver um clássico desse tamanho. Então acho que o último grande jogo que a gente teve contra uma grande camisa foi Vila e Corinthians na Série B de 2008, se eu não me engano. Então assim, a gente achou que atrairia muito mais público jogando contra o Vila Nova e as negociações foram rápidas e graças a Deus deu tudo certo. Bom, as vendas começam amanhã no Oba, na Superbola e também nas lojas Flávio Calçados. A expectativa aumenta porque passa para o Serra Dourada? É natural, né Cleison? Natural, a gente falava sobre isso aqui. Na medida em que houvesse esse ingresso quase que a preço popular, vou dizer popular porque o ingresso popular é R$10,00, né? Na faixa de R$10,00. Mas é um ingresso quase popular, dá a oportunidade do torcedor levar esse úcleo de alimento não perecível, pagar R$30,00 na arquibancada, R$50,00 na cadeira. Então, aumenta a expectativa porque eu imaginava que se fosse no Olímpico, você tem ingresso ali a R$200,00, R$100,00. O interessante é que hoje eu estava ouvindo lá na R$730,00 uma pesquisa com o torcedor e os torcedores sugeriram assim, qual o preço bom para o jogo? R$50,00 eles estavam sugerindo. Entendeu? Então, o quanto é melhor do que R$30,00, né? Você compra um quilo de arroz aí, vai pagar o quê? R$5,00? Não, um quilo de arroz sai menos do que R$5,00. É, R$3,00 e pouco. É, pacote de dois quilos de arroz, você paga R$5,00. Leva um litro de óleo, pô. É. É, você pode levar o óleo, sal e fubá, né? Não, Pasqueta, mas se dois quilos de arroz, poxa, o cara vai pagar R$5,00, o cara vai ter ajuda, quanto mais levar, porque é um alimento que vai ajudar, é para uma instituição de caridade também. É, a grande verdade é que eu vejo uma reação, assim, super positiva do torcedor. E com quem eu converso, o assunto é um só, é o jogo do Flamengo. É. Eu acho que vai encher o estádio. E olha só, Evandro, e a gente imagina o Flamengo vindo completo, porque discutimos ontem, né, Clayson? Faz parte da preparação, então não tem razão do Flamengo vir com reservas. Faz parte da pré-temporada dele. Acho que é exceção do Conca, que não pode jogar, não vai jogar nenhum campeonato carioca. Exato, foi apresentado hoje. Acho que a partir de abril, né? O Flamengo vai trazer novidades para cá, o Guerreiro nunca jogou aqui, Diego, cotado. Certeza que o peruano Trauco, que foi contratado com expectativa. E hoje contratou um jogador que foi do Vasco, aquele volante. O Romulo. O Romulo, confirmado também. Você pega um Jorge, que no meu ponto de vista é o melhor lateral esquerdo que tem no Brasil. É, o Hever, o goleiro que é da seleção também, Muralha. Então, o Flamengo, não por acaso, chegou uma terceira colocação do campeonato, só perdeu o visto no último jogo. Um time, outra coisa. O Flamengo, independente de quem ele coloca em campo, o torcedor vai mesmo. É paixão. Tomara que lote o Estádio Serra Dourada. E daqui até o dia 21, todos os detalhes desse amistoso Flamengo e Vila Nova, você confere com a gente aqui no PUC TV Esporte.